Música Meu tempo, o cameraman é quem enquadrava o apresentador, o convidado, tá? Não o apresentador que se enquadrava, tá certo? Agora isso precisa que tenha um cameraman que tenha treinamento, ou seja, cameraman. Agora o cara, eu dizer, manda um cabo mesmo. Cabo mesmo é aquele que puxa o cabo pra puxar pra um lado, pra outro. Matar barato dentro do estúdio, é o cara desses aqui, né? Você não já viu em casa como ficou rindo? Cama-se o Câmara Nelcid. Nelcid. Além de falar Nelcid, não me fale Nelcid, que eu me lembro de Pinsol. É bom pra mim, Pinsol. Negado, bom dia, programa de hoje. Nós vamos ver o Ceará. O Avenido Dispensou, mais jogadores do elenco. Vamos ver como é que está Fortaleza e o Verdão do Cariri. De olho na segunda onda do brasileiro. Quem que está no corte é um milhão, é... Que noizinho. Aí, você pegou aquele outro. É bom é ele, ó. Ó o Ceará aí, negada. Em má fase, Ceará Sporting Clube dispensa mais jogadores do elenco e encara Barueri, utilizando alguns jogadores da base. No leão, 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 segura o leão. O elenco do Fortaleza inicia semana de preparação em busca do acesso à Série B do brasileiro. E o Verdão, o Verdão, o Verdão, Francisco de A trabalha no sistema defensivo do Icasa. Se não levar gol do Duque de Caxias, Verdão do Cariri garante vaga na segunda onda. Eu mereço. Volto já! Vag西! Vag Greens digita! Vagiri! Famiri! Contrape! Vagiri! Hot Escola! Você sabe que doinique Atini 절대 podeし Beerоры e os dois dergir. A CIDADE NO BRASIL